Olá a todos bem-vindos ao canal o vídeo de hoje é sobre isso aí eu tenho aqui estas chaves eu quero tirar esta parte daqui eu quero tirar esta parte daqui eu quero tirar esta parte daqui mas isso é muito pequeno é isso aí pessoal eu quero tirar esta peça daqui só que esta chaves é muito larga e eu vim com um plano quase ao plano este parafuso ele entra aqui ó fica certinho aqui 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 eu vou tirar esta peça daqui aqui eu vou tirar esta peça daqui e no futuro isso pode ser para um grande ou pequeno então eu vou tirar 2 alencais em uma então soldar aqui e depois vamos ver se a gente consegue tirar no gás fora tá vamos bora lá vamos bora lá soldar bom ora está o que é que eu vou fazer aqui eu vou cortar estes dois mais ou menos a 45 graus cada um vamos lá ver se eu consigo fazer este como vocês viram eu já tenho máscara de protetora umas luvas que é só para as faíscas e vamos tentar cortar estes de 45 graus vamos lá e outra vai que ele vai querer se mexer ele está quente se pegar ele com a mão está bastante quente agora o que é que eu vou fazer eu vou meter este aqui assim, vou dar mais ou menos 45 graus, e agora solta nela, solta a mesa, tem uma bica de ferro, agora vamos lá volta, pra levantar aqui aqui assim, na parte fica consigo réalgar ficou Merry oh e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que ficou bom. Vamos ver aí. Agora está pessoal. Vamos lá ver se ela funciona. Problema para resolver. Problema para resolver. Problema resolvido. Vamos lá tentar ver se ele trabalha. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. É isso aí pessoal. Agora vamos ver se ele funciona. Está quente ainda. Está quente. Portanto eu tenho umas luvas. Aqui vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. agora está o problema resolvido como funcionou chave pequena é a maior que eu tenho não é é cara para comprar eu com dois parafusos com dois parafusos no outro eu construí as chaves para remover isto e e por isto no próximo lá no próximo chave isto é a cabeça do chuveiro então como ele está variado não tem conserto não tem conserto posso até ter conserto mas eu não tenho o que eu necessito para dar o conserto é isto então a gente comprou outro novo então mas eu precisava disto isto eu tenho que por isto no outro novo então agora está pessoal o problema resolvido é um instantinho para fabricar uma chave desta que é muito cara não sei o preço mas também não é barato com dois parafusos um pingo de solda pessoal olha aí está fabriquei umas chaves olha aí 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 ditão olha aí ae ae